Olá meus amores Mãe, tá vendo essas ideias, tá vendo? Sempre tem aquele amigo Galera, hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo muito legal Que é um tour pela casa da minha família Turry e stuff, que não sei o que não sei o nome Eu vou fazer um tour pela casa deles Também não sei o que vocês gostam, se vocês deixam de deixar bastante like nesse vídeo Se inscreve no canal, se inscreve no canal E uma nova série do meu canal E galera, lembrando, é o The Sims Fred, Fred, Play, Fred Um só muito bem aqui no chá Hoje eu vou trazer um tour pela casa deles Se você gostou bastante, deixe bastante like nesse vídeo Se inscreve no canal, um grande beijo E fique com o que vamos pro vídeo Gente, essa aqui é a parte de cima da casa Tá, essa aqui é a parte de cima da casa Ela é bem grande mesmo E ela é bem legal Aqui na frente já tem o correio Pra vocês verem, a lixeira Tem umas plantas Que a alícia gosta muito de plantas Então, bom Aqui tem a porta Gira aqui, gira, gira, gira Aqui tem a porta Entrando aqui na porta Da cara com a cozinha Gente, não liga A cozinha tá meio Tá meio apagada Eu vou acender Gente, aqui tem a cozinha Aqui tem Essa mesa E essas cadeiras pratas Ela tá assim, gente No meio mesmo, tá? Aí vindo aqui pra frente Tem a pia Deles, a pia Que tem micro-ondas Deles Ó, micro-ondas É a torradeira Que tem esse armário Tem uma pizza Que a Alice preparou Pra eles jantarem E a jantou Mas a pizza ficou sobra Que sobrou Aqui tem um fogão De quatro focas mesmo Mas uma bancadinha Com uma flor em cima E uma geladeira Aí tem Uma iluminada de parede Depois eu mostro O lado de fora, tá? Vindo nessa parte aqui Aqui tem o escritório Do João No escritório dele Tem um computador O notebook dele Ó, o notebook dele Tá desligado Notebook Tem um sofá Deu sofá aqui Aqui tem umas revistas Pra eles lerem Com uma mesa em centro E também Aqui tem a A estante de livros Pra eles lerem Porque eles gostam Muito de ler Aqui tem um telefone Da casa Que aqui tem um escritório Tem aquele Aquela iluminada de parede E aqui tem a janela Bem legal Ó, bem legal Agora a gente Vamos para Sala É gente Aí quando veio pra cá É o que é que o João O João acordou Ele veio pra cá Vindo pra cá Gente Tem a sala Aqui na sala Gente Aqui na cruz Também tem a sala Luminada Tá? A mesma Luminada Que tem aqui Aqui gente Aqui na sala Tem a luminária Tem aqui Que tem um som Eles gostam Muito de música Eles E aqui tem Uma janela Aqui Tá? Deixa eu focar Aqui pra vocês verem É janela Tá? Aqui é uma janela Tem a janela Da casa Tem um sofá Super lindo E aí tem outra iluminária Gente Eles adoram iluminação Esqueci desse ideia É que tem outra iluminária É que tem aquela Uma mesa em centro Com sofá de volta Tem televisão E aqui tem Dois criados E aqui tem Umas plantas Assim Tá vendo? Que bela Aqui nessa porta Daqui Vem aqui pra varanda Não é mesmo em verão O ar livre Praticamente Aqui no ar livre Tem uma churrasqueira Tem Um foguinho aqui Um foguinho assim Não esquece como se chama Gente Eu não ia tentar Me fazer churrasqueira Então não Ninguém Ela é isso Vou tirar aqui Pronto É uma Fogueira Fogueira Deixa eu desligar Fogueira É que tem Umas plantinhas Umas flores Tudo mais É que tem uma estante Aqui na cozinha Gente Que eu esqueci de mostrar pra vocês É que tem Uma Uma cômoda Muito linda Muito fofa Muito diferentinha Uma cômoda Com um som em cima E uma plantinha Em cima Gente Uma plantinha mesmo Bem normal Plantinha Que é uma plantinha Bem simplesinha Bem Bem noob Né gente Simão de falar Nossa plantinha É legal E essa aqui É a cozinha Que eu mostrei pra vocês E a sala Que eu mostrei pra vocês A cozinha E o escritório Que eu já mostrei pra vocês Agora Eu vou mostrar pra vocês O closet Bem apagado Não vou mostrar muito Tanto Eu não quero comprar Nada As adidas Não Obrigada Não quero Compre 10 Mais Do tour Pela casa Gente Desculpa A pessoa está bem Travada Mesmo Se vocês tiverem Muito travada Desculpa Tirubão Aqui na cozinha Tem essa parte aqui Que vai pro quarto Dos pais Aqui no quarto dos pais É bem É que É Eu tinha botado tudo Em Moda Tomar Só que Fica tudo apagado Da maior raiva Aí gente Aqui no quartinho Eles tem Uma cômoda Com Um jarro De rosa De cima Dentro Ops Aqui tem a televisão Uma estantezinha Um rec Aqui tem Um Guarda roupa E aqui tem dois criados E a caminha deles Aqui gente Tem um banheiro deles No banheiro deles Tem uma privada Que lá tem que ter Um box Com um chuveiro Um criado Outro criado Uma banheira E uma pia Pra ele lavar as mãos Vira pra cá Aqui no quarto Onde que era o closet Aqui eu trefei Meu quarto dos bebês Que ela tá febrada Eu só acabei fazendo Com a tia das bebês Aqui Aqui tem uma Comodazinha de bebê Aqui tem Gente aqui Aqui tinha Esse negócio assim De parede Eu só comprei isso aqui Pra ficar mais bonitinho Pra ficar mais carinho De bebê Mas Tudo fica legal Tá gente Só depois que eles vão dormir Que eu vou lá Desligo Ela tá aqui dormindo A gente vai ter ela Pra dormir aqui Na cadeia de balanço Aqui tem isso aqui Tem esse tipo Um trocador Assim em cima Muito fofinho Pelo pra cá Tem a bebezinha Que essa é a Gente Que é sonjinha Não tem que saber Esse aqui É a Alice Pra homenagear a mãe Gente Que a mãe dela Também é a Alice Então pra homenagear Tipo a homenagear Aqui tem A bebezinha Kelly Eu vou fazer ela Com a mesma cor Gente Porque eu não tinha vermelho Pra esses tapetes Assim mesmo A gente precisa Criar um tapete Assim mesmo Dos bebezinhos Só que eu não sei Que eu tô com esse bebê Então esse aqui É o quarto Delas O quartinho Bem fofinho Bem pequenininho Né gente Gente Aqui atrás Tem essa Assim Essa hortinha Pra eles plantarem Coisa E tem essas flores Assim Ainda tem uma Tata aqui De anjinha Aqui Atrás Galera Se você gostou desse vídeo Deixe bastante like Nesse vídeo Se você quer Se você quer Se inscrever Com uma série Aqui no canal Põe aqui nos comentários Deixe seu like Ou tem mais até de 3 likes Se eu trago uma série Aqui no canal Tudo bom Gente Muito obrigada Por vocês assistirem Até aqui no final Muito obrigada mesmo Deixe seu like Se quer canal Ative suas inscrições Um grande beijo E galera Se quer uma série Deixe seu like 3 likes 3 likes Eu laço o primeiro episódio Um grande beijo E tchau